Oi, meu nome é Christian e hoje vou falar sobre a importância da organização e rotina, vou dar algumas dicas e falar sobre outras coisas também que merecem um outro vídeo e que eu posso tentar fazer, tentar elaborar esse vídeo, mas eu vou ter que pedir ajuda para algumas pessoas e pesquisar um pouquinho mais, então vamos lá. O que é a primeira coisa que eu quero falar é como o seu ambiente influencia na sua vida, tipo, eu com TDAH e depressão, ansiedade, eu não fazia absolutamente nada, tipo, minha cama era muito desorganizada, meu quarto, tudo era desorganizado. E aí a minha psicóloga, eu falei para ela que eu não arrumava cama, que eu achava que não tinha necessidade, até que ela me falou uma frase que eu coloquei aqui para não esquecer. É que o seu ambiente mostra como está a sua vida por completo, tipo, o meu ambiente de algum tempo atrás desorganizado, mostrava que a minha vida ela não estava organizada, ela estava muito bagunçada. E isso não impactou tanto na minha vida com o tempo que impactou depois que eu li um livro. É que eu vou até mostrar para vocês, que é esse daqui, força de vontade não funciona, recomendo muito a leitura. E ele fala que a gente tem que eliminar algumas coisas, fala sobre a importância de uma rotina matinal. E outro livro que me ajudou, que eu até falei para a minha psiquiatra, é O Milagre da Manhã, super recomendo, ele é maravilhoso. É dar dicas de como acordar cedo, o que fazer assim de manhã que muda completamente o seu dia, o seu rendimento durante o dia. E aí, eu queria falar para vocês que eu tentava me organizar e não conseguia. Eu fazia aquela rotina que algumas pessoas fazem e colocam horários, tipo, seis horas da manhã, acordar, seis e meia, tomar banho, sete horas, lanchar, e tinha horário para o dia todo, até o horário de dormir. E eu tentava fazer uma rotina assim e não funcionava e eu ficava super frustrado, colocava várias tarefas e não conseguia fazer nada. Porque, tipo, assim, eu estava fazendo uma tarefa e quando eu ia olhar o horário eu tinha, nossa, não, agora eu tenho que fazer tal coisa. E aí eu parava uma tarefa e acabava fazendo várias coisas e ao mesmo tempo não fazendo nada, porque não funcionava para mim. Então, não funcionou para mim, pode não funcionar para você. Então, eu acho que você poderia tentar, caso esse tipo de planejamento de rotina não funcione para você, você poderia tentar um método que eu falei com a minha terapeuta ocupacional para me ajudar na minha rotina. Ela está pregada ali na parede, então não tem como mostrar para vocês. Mas, tipo, eu coloquei manhã, tarde e noite no papel, eu fui realista com ela e disse que não funcionavam rotinas com horários e bem regradas. E eu coloquei só manhã, tarde e noite e coloquei o que eu tinha que fazer pela manhã, as tarefas, o que eu tinha que fazer pela tarde e o que eu tinha que fazer pela noite. E está dando super certo. E pela manhã, como eu já falei dos livros que me ajudaram muito, eu acordo cedo e aí o milagre da manhã, ele te dá algumas dicas de coisas para fazer pela manhã, tipo, nos primeiros 60 minutos. Tipo, alguns exercícios físicos, ler, meditar e etc. E aí, outra dica de organização, além dessa do livro, de ter uma rotina matinal e de mudar o seu ambiente, ver como ele está impactando na sua vida. É, eu estou usando agora, em 2022, um planner para me ajudar, já que eu não tenho tanta noção de tempo e as minhas funções executivas são um pouco... Como eu posso dizer, tenho um déficit nas funções executivas por conta do TDAH. E aí, eu queria ler aqui um negócio para vocês, sobre as funções executivas. E agora eu vou olhar aqui para o notebook. Funções executivas na escola, eu tirei essas informações do Instituto Neuro Saber. Que é imprescindível que um estudante tenha suas funções executivas bem trabalhadas para uma vida acadêmica satisfatória. É, estabelecer objetivos, planificar, gerir, predizer e antecipar tarefas, textos e trabalhos. Priorizar e ordenar tarefas no espaço e no tempo para concluir projetos e realizar testes. Organizar e hierarquizar dados, gráficos, mapas e fontes variadas de informação e de estudo. Separar ideias e conceitos gerais de ideias acessórias ou de detalhes e pormenores. Pensar, reter, manipular, memorizar e resumir dados ao mesmo tempo em que leem. E etc. Fonseca, 2014. Essa questão das funções executivas, ela tem um déficit em alguns distúrbios de aprendizagem. O TDAH não é um distúrbio de aprendizagem, mas só que as funções executivas, elas são um pouco deficitárias. Mas, tipo, eu não conseguia planejar alguma coisa ou iniciar. Eu ficava procrastinando. Eu não conseguia, tipo, ah, agora eu tenho que estudar. Agora eu consigo fazer isso com a ajuda de terapia e autoconhecimento, né. E aí, a dica é sobre o Planner. Aqui no Planner eu vou ter o meu controle de hábitos. Eu tenho o planejamento do ano, planejamento mensal. Eu coloco datas importantes, aniversários que eu não posso esquecer, provas. E aí tem o planejamento semanal, que eu coloco tudo que eu faço na semana. E aí, pra você fazer um planejamento semanal, eu acho que você tem que ver quais... Colocar primeiro as coisas que você tem hábito de fazer. Tipo, eu tenho que colocar o cacto no sol, ler, estudar e arrumar o quarto. São tarefas fixas. E aí, às vezes, uma vez por semana eu tenho terapia e aí já muda a minha rotina. Mas eu consigo fazer tudo o que eu planejei. Então, a dica que eu dou é... Organizem uma rotina matinal. Tipo, escreve mesmo no papel. E uma rotina diária. Você pode tentar aquela mais regradinha. E essa que eu dei a dica. É outra dica que eu dou que tá funcionando pra mim, mas só que pode não funcionar pra você. É o Planner. E a dica dos dois livros que eu mostrei. E se quiserem, podem pesquisar mais sobre funções executivas. E pode ser que eu traga um vídeo só sobre isso. Mas eu preciso de tempo pra pesquisar e etc. E é isso. Tchau. Tchau.